Eu descobri que tens um novo amor Por esse tempo só me enganou Mas na verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou, Roger, a casa caiu A paça acabou Pra mim, pra ele, jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém, ele e os dois Ficou sem ninguém A casa caiu, a paça acabou Pra mim, pra ele, jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marém Ele e os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tens um novo amor Por esse tempo só me enganou Mas na verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou, Roger, a casa caiu A paça acabou Pra mim, pra ele, jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém, ele e os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A casa caiu, a paça acabou Pra mim, pra ele, jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu marém, ele e os dois Ficou sem ninguém Tchau 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 Tchau